Todas as séries do Disney Plus trouxeram pelo menos uma participação especial de Explodir Cabeças e no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês algumas possíveis cameos que poderemos ter na próxima grande série da Marvel no Disney Plus O Cavaleiro da Lua Essa série promete e eu garanto que você vai gostar bastante das possibilidades que nós teremos com essa nova produção do UCM Então sem mais enrolação, bora! Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e como podemos perceber nas últimas séries da Marvel no Disney Plus sempre trouxeram pra gente uma participação especial, pelo menos uma grande participação especial de Explodir Cabeças e que abria possibilidade para diversas teorias Em WandaVision a gente teve o nosso querido Mercúrio Half Boner Em Loki nós tivemos o primeiro vislumbre de Kang, o Conquistador E até mesmo Hawkeye, que foi uma série que dividiu bastante o público, acabou trazendo para nós o Rei do Crime de Taubaté Mas pelo menos trouxe o Rei do Crime E agora galera, nós temos que conversar aqui quais as possibilidades para Moon Knight Nós temos aqui algumas boas possibilidades e eu garanto que você vai gostar Enquanto isso você já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, beleza? Porque aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop Então vamos lá para a nossa primeira possibilidade de Camel de Explodir Cabeças dentro do Cavaleiro da Lua Começando pela Echo, uma das personagens que foi também apresentada em Hawkeye Nós teremos, claro, ela podendo participar de Cavaleiro da Lua Porque até mesmo nos quadrinhos a Maia Lopes já teve um breve encontro com o nosso querido maluco, o bilionário Mark Spector Então é bem interessante da gente pensar que a Marvel está muito interessada na série da Echo Que está para sair aí no decorrer desse ano ou no começo de 2023 A Echo é uma personagem que, mano, para mim eu não gostei muito da participação dela ali no Hawkeye Mas veremos, né? Com certeza a Marvel vai querer trazer um pouco mais de visibilidade para ela Então vamos ver aí, talvez em Cavaleiro da Lua eles deem uma camada mais profunda Até mesmo porque eu acho que essa série vai ser muito mais violenta, dramática e até mesmo um tom místico Que vai ser muito legal da gente ver todos os personagens aparecendo E até mesmo aproveitando dessa vibe nova dentro do UCM E falando de Maia Lopes, é claro que não podemos descartar a possibilidade do melhor advogado de todos Matt Murdock aparecer também em Cavaleiro da Lua E é claro que o Demolidor não vai ficar de fora se ele ver um maluco vestido de branco com poderes místicos Pulando de telhado em telhado como nós vimos no primeiro trailer Então temos aí algumas possibilidades de ver sim, por que não, o Demolidor Já saíram alguns rumores há algum tempo atrás de que isso poderia acontecer E agora, claro, só ressalta porque o personagem já foi apresentado em Homem-Aranha 3 sem volta para casa Já tá aí, é claro que eles vão querer também trazer um pouco mais do Matt Murdock em séries Porque provavelmente ele vai aparecer em algumas outras produções futuras da Marvel Como o She-Hulk e na própria série da Echo Então as portas estão abertas e como eu já falei, essa série terá um tom mais dramático e um pouco mais violento De novo, nós temos o clima perfeito para incluir um personagem insano como o Demolidor Também nessa produção Marvel no Disney Plus E falando sobre o lado místico e oculto de Cavaleiro da Lua Nos quadrinhos nós já tivemos algumas participações do Drácula Um dos vilões do Cavaleiro da Lua, Mark Spector Então, como nós já sabemos que existe aí a possibilidade de ter esse lado místico Até mesmo com o Drácula que já apareceu nos quadrinhos Nós também podemos ter claro, por que não, a primeira aparição oficial mesmo De Maharshala ali como Blade Sério, eu acho que isso seria uma camel muito incrível de explodir cabeças E claro, com certeza o personagem já foi apresentado ali em Eternos A própria diretora Chloe Zhao confirmou que aquela voz que fala com Dan Whitman, o Cavaleiro Negro No finalzinho, era sim o próprio Blade Então, agora que ele já tá apresentado de certa forma, tá na hora da gente ver o primeiro vislumbre A gente vê o visual, vê como tá a adaptação do personagem para o live action novamente Então, eu tô bem ansioso porque isso, mano, pode realmente acontecer O Blade é um personagem muito animal Eu gosto muito dos primeiros filmes do Wesley Snipes E eu tô muito ansioso pra ver logo mais o Blade aparecendo aí no próprio filme E também em outras produções E também vale a gente ressaltar aqui, tá galera, que segundo o trailer, se a gente for analisar alguns frames Aparentemente, algumas cenas de Cavaleiro da Lua serão situadas em Londres Ou ali em algum lugar da Inglaterra Então, não necessariamente o Cavaleiro da Lua vai atuar assim como nos quadrinhos na cidade de Nova York Eu acho que vale a pena a gente até pensar que talvez eles possam fazer alguma coisa que ele se mude pra Nova York Talvez eles realmente se mantenham em Londres ou algum lugar no Reino Unido Porque assim até faz mais sentido ele se situar em outro lugar Porque não teria que explicar essa coisa de outros heróis Como o Demolidor e até mesmo o Rei do Crime ou o Homem-Aranha E esses personagens que estão lá na costa leste dos Estados Unidos Então, fica aqui a dica, né? Vale a gente lembrar disso também Então, não é certeza de que essas cameos realmente vão acontecer Mas eu diria que pelo menos acho que a mais possível seria a do Blade Talvez esse seja um dos personagens que já precisam ser introduzidos Então, eu acho que talvez Cavaleiro da Lua realmente seja a melhor escolha para introduzir um personagem como esse E assim como eu disse mais cedo, onde o Cavaleiro da Lua passa em Nova York Nós temos aí um grande amigão da vizinhança escalador de paredes Que por que não poderia aparecer? Eu sinceramente acho essa aqui uma das possibilidades mais impossíveis e inacreditáveis Eu realmente não acho que o Homem-Aranha vai aparecer ali na série do Cavaleiro da Lua Mas vale sonhar, né? Só estou colocando o Homem-Aranha aqui nesse vídeo para sonhar mesmo Porque eu realmente acho que não tem possibilidade nenhuma disso acontecer E aí tu ficou também me perguntando como será que a Sony vai esconder o Homem-Aranha ali em Nova York, né? Porque tudo acontece em Nova York e o personagem está escondido Vai ser interessante da gente ver o futuro aí Pode ser que ele faça uma quema, pode ser que passe um vulto colorido Que a gente fique, uau, quem era aquele ali? O Homem-Aranha? Demolidor? Não sei Eu realmente acho que isso não vai acontecer Mas mesmo assim eu coloquei no vídeo só para falar um pouquinho Que o Homem-Aranha tem algumas participações bem legais em quadrinhos do Mark Spector Em quadrinhos do Moon Knight Eu não sei porque eu fico falando Mark Spector Mas é bem legal da gente ver que até mesmo em alguns momentos o Cavaleiro da Lua teve delírios ali E uma de suas personalidades alternativas, o seu transtorno mental Acabou criando as personalidades do Homem-Aranha e de alguns outros personagens da Marvel Então, mano, seria muito engraçado ver alguma coisa desse tipo Mas é sério, eu realmente acho que isso não vai acontecer Mas eu acho muito legal esse conceito que eles já apresentaram nos quadrinhos Eu estou muito curioso para ver como o Cavaleiro da Lua vai reagir com os outros heróis Como esse ecossistema vai afetar o Cavaleiro da Lua E também quero saber a sua opinião E também, claro, galera, eu quero saber por que você aí não é um inscrito ainda no canal Deixa o like, se inscreva no canal e ativa as notificações, beleza? Aqui são vídeos todos os dias E agora que você já é um inscrito e já fez o meu jabá Comenta aqui embaixo o que você achou dessas possíveis participações especiais E eu quero muito saber se faltou alguma possível participação especial Que você acha que possa ter em Cavaleiro da Lua Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião Bora trocar uma ideia Eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui Mas você não precisa sair Porque esse vídeo aqui eu falo um pouco mais sobre o Andrew Garfield Sua mais recente entrevista que saiu ontem E eu já cobri um vídeo aqui pra você, beleza? Aqui tem muito conteúdo de qualidade Você pode assistir esse daqui E assistir outros vídeos aqui no canal Recomendo, tem muita coisa boa Valeu, pessoal, eu sou o John De Alves, vou ficando por aqui Logo mais nós voltamos com mais um vídeo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho